Falar pode curar. Em 2021, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade e misto de depressão. E na sequência, em 2022, o meu pai faleceu. Foi onde esses sintomas ficaram mais graves, né? Tive um amigo, perdemos ele devido ao Covid. A morte dele mexeu muito comigo e fui diagnosticado na época com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior. Desde a minha adolescência, sim, eu tenho um quadro de depressão, de indas e vindas. Nesse meio tempo, infelizmente, minha mãe faleceu e aí realmente foi quando o meu quadro piorou. Até que uma grande amiga minha me falou do trabalho da DAS, que ela estava lá, me explicou certinho como era. E ali a minha visão totalmente foi transformada. Para mim, quem procurava psicólogo estava ficando doido. Eu tinha um preconceito até eu me ver nesse estado dessa ajuda. A DAS foi um ponto, assim, de me enxergar como uma pessoa, não foi só a Eduarda ou a Duda servidor. E era tudo o que eu precisava, sabe? De alguém que pudesse me ouvir. O tratamento está sendo maravilhoso, estou sendo acompanhado. E a gente se sente abraçado, né? Não se sente sozinho. Eu fiquei muito perdida, né? Com a perda da minha mãe, porque era a pessoa que mais, tipo, torcia por mim, estava ali. E ver que tem outras pessoas ainda me enche, assim, meu coração de alegria. Com o resgate, eles não deixaram eu morrer. Isso foi bom. Essa oportunidade de ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, foi de suma importância para a minha melhora. Vejo que eu tenho encontrado um centro das coisas, voltado a sonhar, né? A ter novos objetivos. Agradecer também ao governo do estado por ter criado esse setor. Eu me sinto outra pessoa. Hoje o Tiago melhorou muito. Acreditar que as coisas podem voltar. Virar o jogo de nós. Falar pode curar. Procure a Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor ou ligue 31 983705716. Uma campanha do Governo de Minas Gerais pela valorização da vida.